Roda cultura, batalha do time, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultura, batalha do time, o que vocês querem ver? Sangue! Tá falando sempre na bada do estudo é mal, tu é tipo xuxa, mas deixa logo eu te lashar porque é assim mesmo que eu chego pra improvisar, tu és xuxa, do sol para baixinho, mas comigo é diferente eu prefiro só para gordinhos, cê ta levado? bate seu vacilão, que eu chego vai estando na rima sempre na improvisação que eu podia até falar ah, que eu não vou ligar, o que importa é mais ideia que eu tenho pra passar pode até tentar, tê que eu far, quê vai rar, é que se foda porque eu posso viver mais eu vou voltar Sua ideia é pra passar, mas não sei se tu vai aprender Que se foda, mas é só papo reto aqui pra você Tá ligado, meu mano, até eu te espero Cê pode falar suas ideias a perna que eu conserto com papo reto, valeu? Primeiro round, direto dele Aê, 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 aê Falou de Xuxa, um vencer é muita treta E hoje tu não vai me ganhar nem se fizer um pacto com o capeta Aê, entende? Vê se pega a referência Meu mano, tá ligado? Eu rimo com a essência Parece a Xuxa, ah, seu baba ovo Com essas tetinhas tu tá parecendo um tédio povo Aê, meu mano quer gastar? Como? Tá ligado, o Doug rimando agora e eu não abandona Aê, cê tá ligado, eu proceder 2F, se é gordinho, sinto, é um bambolê E como você quer gastar ainda aí, meu mano? Vai vendo que o Doug pesado rimando é insano Cê tá ligado, eu chego tipo assim Olha pra ele, vê se não parece aquele carinha do pacote de amendoim Porra, mano, sinceramente, é igualzinho mesmo, papo reto Ai, na paral, eu vou rimando agora e eu sou discreto Meu Deus, minha vida Porra, igualzinho, tá ligado, não? Aê, o Doug Mais 45, Doug Cê é igualzinho, eu rimo o seu singelo Sinceramente, aqui na roda Eu tenho o dó do seu chinelo Sabe por quê? Eu falo pra tu Quando você calça o chinelo Seu chinelo chega, grita Porra, aguentar certeza é foda Cê tá ligado, eu morro, mano, e a rima já te incomoda Ai, cê tá ligado, a rima te incomoda Cê tá ligado, mano, e eu gasto aqui na roda Cê vai falar que o Doug é foda Cê tá ligado, mas vou fazendo agora Num verso do improvisado Não vai adiantar, cê vai falar um monte de merda Ai, cê tá ligado, a rima, sua rima é lerda Porra, meu mano, cê tá ligado, analiso na proposta Sinceramente, você é boca de cu, só fala bosta É isso, cê tá vendo compromisso Porra, o Doug chegando e agora te acerta igual isso Meu mano, tá ligado, cê é escroto Cê é igual o boneco do pacote de amendoim Pelo visto, tua amendoim é bobo Tá ligado, cê é igual o boneco do pacote de amendoim Então, o Doug fica doido, né, não doido Aê, mano Você é muito rima, cê é queria impor o obstáculo Me fala impor, sua prima queria segurar no meu pentáculo Então, aqui também se louvando com calma Mandando um festa, mas mantendo sempre a alma Cê tá ligado, mano, deixa eu te gastar Porque o bagulho é louco, eu venho pra improvisar Falou, tem volta o meu chinelo aqui no posto aqui Que se foda, até o meu chinelo é mais resistente Que você, cê tá ligado, vacilou E é que cê perde Eu chego na rima, gastando aqui, ó, o seu 2F Moleque, a rima aqui não tem estratégia E seu nariz é tão grande que dá pra rolar Na resenha de meleca Cê tá ligado, mano E é que você se perde Mandandoi na rima, por lá tá aqui, ó, o seu 2F Aí, mano, aqui eu não dei empolgo Empolgo Eu chego na rima, moleque E assim, eu tenho um casco do cara Gastar aqui nessa rima que já acabou Bagulho é muito louco, aqui não tem nenhum caô Meu mano, é namorado improvisado Você foi tomar um banho e morou no esgoto Porque tu atropelou o ralo, pô Isso aí Tá de ralo, tá de ralo Primeira batalha do semifinal Você pode haver num semifinalista Algum finalista hoje Dog 2F 2F e Dog Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Dog Todo o que preferiu a rima do MC 2F MC 2F MC Dog Classificado, Herbert Almirante